Boa tarde, boa tarde, boa tarde, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da Terceira Jornada Edu. E hoje eu divido esse encontro com uma das pessoas mais feras que eu conheço. Cadu tá aqui com a gente. Dá uma boa tarde pra galera, Cadu. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. E empolgados aí pra mais um dia da nossa Jornada Edu. Hoje acompanhados aí do nosso Super Rafael aí que vai guiar o nosso encontro. Ótimo, amigo. Eu tava aqui tão empolgado que já tava falando boa tarde, cara. Olha só. 11 da manhã e eu falando boa tarde. Bom dia, galera. Super bom dia. Tem gente de todos os cantos do nosso país aqui. Tem gente de João Pessoa, tem gente de São Paulo, do Distrito Federal, do Amazonas, cara. Muito legal, muito legal. Eu acho que essa é a magia da Jornada, né? A gente consegue fazer conexões e conversar e trocar ideias com gente de todos os espaços. Isso é muito rico, muito rico mesmo. Então, sejam super bem-vindos, galera. Se eu pudesse, eu abraçaria todo mundo. Então, sintam-se abraçados aí, porque essa é a nossa acolhida no momento. E o nosso tema de hoje é a criação de wikis. E esse tema, ele tá dentro de um guarda-chuva muito especial da Jornada. Que é o guarda-chuva mão na massa. Então, esse encontro vai ser um encontro onde você vai conhecer um pouquinho do racional por trás das wikis. Mas a ideia é que você também saia dele com possibilidade de já trabalhar. Já conhecer essa ferramenta. Já, de fato, como diz o nome, colocar a mão na massa. Antes de começar, a gente precisa, primeiro, pedir algumas coisas. Se você já tá aqui acompanhando esse vídeo com a gente, essa live. Então, desce mais um pouquinho o mouse e clica naquele joinha pra você já deixar a sua curtida. Ah, e se você ainda não curtiu, não seguiu o canal da Inici Educação no YouTube. Já passou a hora de fazer isso, né? A gente tá aqui no Inici Flix há maior tempão. Com um monte de informação bacana. O Cadu tá aqui, ó, bombando nas formações, né, Cadu? Só contigo já foram várias, não foram, amigo? Com certeza. Nós estamos com a equipe inteira mobilizada, né? Tem coisa de quatro, cinco lives por dia. Conteúdo pra gente do Brasil inteiro. E vamos seguir em frente, que essa jornada tá na metade ainda, hein, gente? Exatamente, tá na metade, literalmente na metade, que a gente tá agora no segundo dia da segunda semana, são quatro semanas, né? Então, perfeito. E é muito bacana falar isso, porque quando você ativa as notificações pro canal da Inici, você fica por dentro de qualquer vídeo que entra ao vivo, você acompanha as nossas formações. E eu sei que tem uma galera aí que já tá, pelo menos, há uma semana e meia, respirando o nosso conteúdo no YouTube, consumindo junto com a gente, almoça, toma café, faz o noite da tarde juntinho. Então, essa é a ideia, que você tenha muito conteúdo legal pra conseguir consumir e te inspirar também pra esse retorno às aulas em 2022. Pra gente começar, galera, a gente precisa passar por alguns pontos importantes. Então, é muito bacana apresentar quem é a Inicio, o que é a Inicio, o que ela faz. Nós somos uma empresa que fomenta a transformação no processo educativo. E a gente faz isso através de uma jornada de experiências e todo um ecossistema de soluções tecnológicas que vão potencializar tanto o ensino quanto o aprendizado. Então, a gente tá aqui pra fomentar e pra começar a construir esse processo de transformação. Só que transformação não se faz sozinho. A gente precisa fazer isso coletivamente. Então, você que tá assistindo, seja nosso cliente ou não seja nosso cliente, tá conhecendo a Inicio agora, através da jornada, você é uma peça fundamental desse processo. Porque a educação não se faz sozinha. Assim como a transformação. E pra fazer os dois juntos, transformar a educação, a gente precisa de muita gente engajada, de muita gente querendo fazer a diferença. E aqui a gente tem esse de sobra. Então, além de apresentar a Inicio, eu já vou passar o aula pro Cadu, porque a gente tem alguns combinados importantes sobre o encontro de hoje. Então, vamos lá, galera. Pra começar os nossos combinados dessa live, lembrar a todos vocês que a gravação dessa live vai ficar disponível nesse mesmo link aqui no YouTube da transmissão ao vivo. Vocês podem compartilhar nos grupos de professores, compartilhar com outros colegas, né? Pra que eles possam também acessar esse tipo de conteúdo. E por que não compartilhar com os alunos, com as famílias, com toda a comunidade escolar? Porque esse é o grande objetivo da nossa jornada, né? Conseguir espalhar boas dicas, boas experiências pedagógicas pra esse ano pedagógico que tá se iniciando agora, né? Bom, vocês sabem que temos certificados, né? Então, o certificado só será emitido mediante o preenchimento do formulário de saída no final da formação ao vivo, pra quem tá aqui agora. Então, se é pra conseguir cada vez mais juntar esses certificados e colaborar junto com toda a sua equipe, dá tempo de mandar nos grupos aí, chamar o pessoal pra cá. Porque ao final da formação ao vivo, a gente lança o nosso formulário de saída e através dele vocês conseguirão receber o certificado. Só uma lembrança de que os certificados serão enviados apenas no final da jornada completa. Ou seja, daqui a duas semanas, quando termina toda a jornada, vai ter, pra cada pessoa que preencheu todos os nossos formulários, vai vir um certificado com a somatória das horas e das participações nas oficinas. Além disso, nós teremos um painel de transformação que encerrará cada semana dentro da jornada com o sorteio de um Chromebook entre todos os participantes. Toda quinta, às 19h às 9h. Olha aí, toda quinta, às 19h, no canal do YouTube da NC. Então, quer ganhar um Chromebook pra incrementar um pouco mais a sua experiência pedagógica, sua experiência de trabalho e, por que não, também sua experiência de lazer, de descontração dentro da sua casa com um notebook que, bom, aí a gente pode fazer todas as qualidades, né? Uma bateria que dura muito, né? Um processador super rápido, né? Então, quer ganhar um Chromebook, acompanha a gente e lembra sempre de toda quinta-feira, às 7h da noite, no canal do YouTube da NC, você acompanhar o sorteio. Em caso de qualquer dúvida, gente, durante a jornada, a gente tem uma equipe inteira pra apoiar vocês. De onde vocês estiverem assistindo a gente, é só enviar o e-mail para o jornada.nc.digital. E lá vocês terão todo o atendimento, toda a questão de saneamento das dúvidas, para que vocês possam se sentir cada vez mais acolhidos e pertos da gente. É isso, Rafa? Eu acho legal, Cadu, que a gente está entrando num outro fuso já, né? Eu estava lá falando boa tarde, você já estava em 9h da noite, é porque o outro fuso é diferente, gente, é só por isso. Mas vamos começar, vamos mergulhar nesse assunto, porque é muito bacana, é um encontro super legal, cheio de possibilidades para a gente poder mergulhar juntinhos. Como eu já disse, esse encontro se chama Mão na Massa, Criação de Wikis. Mas para a gente começar, não dá para sair colocando a mão na massa, a gente precisa preparar o terreno antes. E para preparar esse terreno, eu queria começar já com um desafio, com uma pergunta. Mas eu vou fazer essa pergunta em dois momentos. Primeiro, eu vou perguntar para o Cadu. E enquanto o Cadu responde, eu vou pedir para você ir respondendo no chat também. Isso, aqui mesmo no chat do YouTube. Então fica de olho, para você já saber o que você vai precisar responder. Pergunta essa aqui, ó. O que você domina e entende muito bem? Pensa em uma coisa que você saiba demais. Eu estava vendo, eu uso muito o Twitter, né? E bombou no Twitter, algumas semanas atrás, uma thread, uma brincadeirinha que todo mundo vai retweetando e repostando, falando assim, quais são os assuntos que você poderia falar 30 minutos ininterruptamente? Qual o assunto que você pode... Se eu falar assim, olha, começa a falar sobre você, vai, 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 e tem muita coisa, muito pano para manga. E você pode responder isso no chat. O que você entende? O que você domina muito? Manda aí para a gente. Pode ser qualquer coisa. Pokémon, videogame, história, um determinado processo químico, ou então algo que você goste muito. Big Brother Brasil, novelas, qualquer coisa. Não tem problema. Cadu, enquanto o pessoal está digitando no chat, porque eu estou super curioso, eu quero ouvir de você, amigo. O que você domina e entende muito bem? Meia hora para o Cadu falar e você vai, ó, sem problema. Bom, além, obviamente, da minha formação acadêmica, né, de cientista social, eu gosto bastante, principalmente, de plantas botânicas, jardinagem em geral. Gosto bastante. Durante a pandemia, virei um cultivador de tudo que vocês podem imaginar. Colhi aqui no quintal de casa, quiabo, rabanete, cebola, alho, alho poró, berinjela, abobrinha. Então, e isso, ver os ciclos das plantas, determinar os momentos certos de colher, isso foi uma coisa que eu venho aprendendo e venho desfrutando bastante desse novo conhecimento. E como você falou de processos químicos, né, também, além de cultivar as plantas, cultivo kombucha e kefir, né, que são dois tipos de probióticos muito saudáveis e que a gente brinca aqui em casa, eu e a minha esposa, que é como se fosse um filho, né, você tem que estar ali cuidando todo dia pra ele manter bem. Então, acho que coisas que eu gostaria, coisas que eu gostaria de compartilhar, que eu não digo assim, vamos lembrar que domínio, né, domínio vem da mesma razão, mesma raiz da palavra domicílio, né, que é aquilo que você tem como seu. Não necessariamente aquilo que você é o mais experte do planeta, mas aquilo que você tem em domicílio, aquilo que você tem como casa, né. Então, compartilho com vocês esse pedacinho da minha casa aqui, enquanto dou uma espiada no chat pra ver o que a galera coloca. Enquanto o Cadu vai espiando o chat, algumas coisas já vão começar a aparecer aqui na tela também, a gente já vai compartilhar com vocês. Eu queria muito comprovar essa expertise do Cadu. Foi ontem ou antes de ontem, nós estávamos numa conversa interna da empresa, fazendo reuniões de alinhamento, e o Cadu virou pra mim e falou, Rafa, tem uma costela de Adão atrás de você que ela está um pouquinho doente. Bota tal coisa nela que ela vai ficar boa pra ontem. Eu falei, muito obrigado, amigo. Pessoal, boa vida no meu costela de Adão. Então, de fato, é uma expertise que ele tem, é um conhecimento, é algo no qual ele domina, e que ele compartilhou um pouquinho desse conhecimento. A gente vai falar sobre esse ponto agora. Mas vamos lá pro chat, ver o que o pessoal domina lá. Ó, tem gente falando que gosta muito de cozinhar, e isso é muito bacana. Ó, cozinhar, filmes, falando, olha que legal, fotografia, Cristo, muita coisa bacana. Cama. Eneagrama. O Eneagrama, muito bacana, entendeu? De personalidades. Sandra manja muito de alfabetização. Muito legal. Eu acho que esse tipo de... A Nanda gosta muito de música. Marciel, prata da casa, mestre da análise de dados. Então, a gente consegue ver que as pessoas têm diferentes domínios, diferentes áreas de habilidade, e também de conhecimento, de facilidade, daquilo que se sente mais confortável pra compartilhar. Por que a gente tá fazendo isso? Por que a gente tá falando sobre isso? Porque antes até mesmo de passar por objetivo, de falar do encontro, é muito bacana a gente desenhar o que é o racional por trás dessa criação, desse gênero que a gente tá trazendo. E aí, a gente precisa fazer alguma coisa para que esse nosso saber ele não seja estático e seja algo móvel, algo que flui entre os indivíduos. Então, eu vou de novo usar o exemplo do Cadu. Amigo, vou usar você como exemplo algumas vezes hoje, tá? Pode vir tranquilo. Quando eu estava no Meet com o Cadu falando sobre qualquer outro assunto, ele virou pra mim e falou Rafa, eu estava olhando a sua costela de Adão e eu vi que ela não está muito saudável. Ela precisava disso, disso e disso. E ele já mandou os nomes certinhos do que eu precisava colocar e tudo mais. Isso é interessante porque nesse mesmo ponto, nesse mesmo cenário, é algo que o Cadu entende, que o Cadu domina e que ele fez com que esse saber não ficasse estático, não parasse nele. O saber precisa ser algo móvel, algo vivo, algo que flui de um indivíduo pro outro. Eu acho que essa é a grande magia do que a gente faz, né? A grande mística de ensinar. Porque conhecimento compartilhado é a garantia de conhecimento redobrado. Assim como o Cadu me ajudou com a minha costela de Adão, pode ser que algum dia eu veja algum amigo precisando de ajuda com a sua própria costela de Adão e eu consiga ajudar a partir da dica que o Cadu me deu. porque o Cadu iniciou uma rede de compartilhamento de conhecimento. Não é, amigo? Fala um pouquinho aí. O que você sente disso? Faz sentido? Exatamente. Eu acho que a gente tem a oportunidade, né, durante a vida, e aí a pandemia só veio evidenciar um pouco mais isso, de demonstrar o quanto sozinho nós não atingimos os mesmos objetivos do que coletivamente, né? Isso já era verdade, mas acho que a pandemia veio evidenciar isso de que o conhecimento você pode ser pós-doutor, né, livre docente nas áreas, mas é no compartilhamento que o conhecimento se dá, né? Então, eu acho muito interessante o quanto a pandemia evidenciou isso, então, não à toa, né, temos aqui já 56 pessoas conectadas conosco buscando um compartilhamento e também compartilhando. O que eu acho muito interessante desse processo é entender que não é apenas de nós que vem esse conhecimento, mas o conhecimento está pulando no chat, as pessoas estão trocando, e eu acho que é nessa rede onde a gente consegue colocar o conhecimento em movimento e a partir disso trazer uma concretude, trazer mais realidade para o conhecimento. e é muito bacana o que a gente vê, né, essa rede de compartilhamento que o Cadu acabou de falar, que em todos os encontros o nosso chat bomba de dicas, de participação, de interações, então, a gente vê, por exemplo, pessoas compartilhando teorias como eu estava aqui na tela agora, não sei se, deixa eu ver se está indo, peraí, como eu estava aqui na tela, a teoria de Azubel, que é basicamente quando a gente valoriza o conhecimento prévio, quando a gente enxerga o conhecimento prévio como algo significativo e a partir disso a gente consegue trazer para a realidade o que o aluno já tem, o que ele já detém de conhecimento, aquilo que ele já descobriu. Então, são muitas possibilidades que a gente vai trocando e esse momento da jornada eu acho que seria um dos momentos mais nítidos de inteligência coletiva que a gente vê nessa movimentação da empresa, né, Cadu? Porque a gente troca o tempo inteiro, a gente está compartilhando, a gente está aprendendo, conhecendo e esse é o racional, esse é o objetivo que a gente quer alcançar. E, às vezes, falar sobre esse compartilhamento de saberes pode ser algo muito distante da prática. A gente fala, conhecimento compartilhado é conhecimento redobrado. Tá, mas como é que eu posso garantir que esse conhecimento seja compartilhado? Como é que eu posso garantir que o pouquinho que eu sei com o pouquinho que o Cadu sabe forme um pocão de conhecimento, um bloco de conhecimento consistente e que possa ser compartilhado com outros indivíduos? É a partir dessa reflexão que a gente traz um pouquinho dessa cultura de colaboração e de compartilhamento, dessa cultura wiki que a gente vai conversar sobre. Então, tudo que a gente falou hoje, desde aquele momento onde eu falei assim, o que você domina muito? E percebam que eu falei, olha, não precisa ser necessariamente a sua área de atuação, a sua área de formação. O Cadu falou que ele domina muito e com certeza vocês têm que ouvir esse cara falando sobre sociologia e sobre mais um monte de coisa. É um cara que manja muito. Mas, além disso tudo, ele também manja plantas. E olha que plantas não estão necessariamente conectadas à área de formação do Cadu. E mesmo assim, é algo que ele conhece, é algo que ele domina. Por que isso é interessante? Porque a gente tem a noção de que, eu só vou compartilhar aquilo que eu sei muito, aquilo que eu estudei por anos. E às vezes não. Às vezes o meu conhecimento amador pode se juntar ao conhecimento amador do Cadu para a gente formar uma rede de trocas. Não é, Cadu? A gente nem sempre precisa estar com anos de formação para poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. Obviamente, com responsabilidade. Isso abre muitos preceitos para muitas coisas que a gente precisa trazer à tona, ainda mais em anos como os últimos que nós temos vivido, infelizmente. mas quando a gente fala de ajudar, de pensar em compartilhar informações que podem ser significativas para o outro, isso faz sentido. E essa rede é super interessante com esse objetivo, para que a gente consiga compartilhar e colaborar uns com os outros. Para falar isso, agora que a gente já fez todo um contexto bem bacana, eu queria voltar e passar pelos objetivos desse encontro. nesse encontro, a gente vai conversar e conhecer um pouquinho sobre a inteligência coletiva e quais são os fundamentos, quais são os pilares que essa cultura tem para o compartilhamento contemporâneo, para aquilo que a gente compartilha a nível de saber, de experiência. E a gente também vai levantar possibilidades de práticas pedagógicas que vão acontecer a partir da criação de wikis, sempre considerando replicação, dá para fazer em sala, qualquer aluno pode fazer, de qualquer série, de qualquer nível, de qualquer segmento e principalmente uma palavrinha que deve aparecer em todos os encontros da nossa jornada, intencionalidade pedagógica. A gente está fazendo isso com qual objetivo? O que a gente quer alcançar? Então, tudo isso a gente vai trabalhar no escopo do nosso bate-papo de hoje. E, para começar, a gente já vai entrar, sim, com um cara que manja muito disso. Esse cara aqui da foto é o Jimmy Wales, tá? E ele é nada mais, nada menos do que o criador, um dos criadores da Wikipedia, tá? Que é a enciclopédia colaborativa que você já deve ter ouvido falar em algum momento, com certeza. E você sabe que quando o assunto é colaboração e inteligência, a Wikipedia, ela é referência. E muita gente ainda tem um pezinho atrás com a Wikipedia, não é? Cadu, você encontrou muita gente que desconfiava da Wikipedia por aí? Muito. Comum, né, nas aulas que eu dava, era muita gente falando que muitos colegas, professores e professoras, falam que não se podia usar fontes da Wikipedia. E eu acho curioso, né, porque às vezes a gente aceita uma fonte que é uma fonte que vem de uma pessoa só, mas não aceita uma fonte que vem de milhares de pessoas em coletivo, consensuando de que aquilo pode ser colocado. E o Rafa vai explicar um pouco mais pra frente um pouco do que a Wikipedia é e principalmente um pouco do que a Wikipedia não é, pra que a gente possa também ter essas noções de aonde ela cabe muito bem no processo pedagógico e aonde ela não tem lugar mesmo. Acho que a gente também não é só porque a Wikipedia provavelmente aí é o maior agrupamento de conhecimento coletivo da história da humanidade, não é só por isso que ela vai caber em todos os lugares, né, temos que saber aonde encaixá-la dentro do nosso processo de aprendizagem. Perfeito, perfeito, Cadu. Eu gosto muito de pensar que se o nosso planeta terminasse, nós tivéssemos que deixar algum tipo de registro de quem nós somos, como nós vivemos, quais foram as nossas histórias e as nossas jornadas e aventuras, eu acho que a Wikipedia, eu acho, não, com certeza a Wikipedia é o registro mais completo desse acervo que nós temos de cultura enquanto seres humanos, porque além dela não só, não se basear em um autor ou em um conjunto de autores específicos, ela é algo colaborativo, ou seja, a gente tem ali dedos de diversos cidadãos, de diversas origens, nacionalidades, experiências, vivências, e ela também é uma grande curadoria de conhecimento. Nada na Wikipedia está ali a esmo, está ali, ó, dando bobeira, peguei aqui, vou colocar, não, precisa ser referenciado, precisa ter responsabilidade, precisa passar por uma avaliação criteriosa da própria comunidade sobre a veracidade dos fatos ali relatados, então é tudo feito com muita responsabilidade, com muito envolvimento de todo mundo que faz parte dessa grande comunidade de inteligência coletiva que a Wikipedia representa. E aí, eu queria ouvir de você, você que está aqui no chat, vai falando para mim enquanto isso, vai falando para a gente, você já usou a Wikipedia em algum momento em sala de aula? Você confia no que está lá? Pode ser sincero que aqui é o nosso safe space, um espaço sem julgamento, a gente não vai julgar, a gente está só trocando ideia e conversando um pouquinho, porque é um conceito que eu, inclusive, Cadu, eu trazia muito antes de mergulhar em educação midiática, antes de conhecer um pouquinho de fato sobre o racional por trás da Wikipedia, e eu já cheguei a falar para os meus alunos, olha galera, a Wikipedia não é uma fonte de pesquisa legal não, sendo que ela é bem completa, todos os principais termos, principalmente esses que estão conectados ao nosso universo acadêmico, eles são muito bem referenciados, eles são muito bem justificados, e nada ali fica solto, sabe, nada ali fica perdido, então é bem bacana fazer esse acompanhamento também, mas, a melhor forma de conhecer a Wikipedia é ouvindo um pouquinho sobre ela, pela voz e pelas palavras do próprio criador, do Jimmy Wales, então a gente vai ouvir um pedacinho de uma entrevista que o Jimmy Wales fez a um programa aqui do Brasil, onde ele fala um pouco sobre a inteligência coletiva, e como é que esse processo funciona, qual é o grande racional por trás da Wikipedia, e assim que o vídeo terminar, a gente já volta e vê o que o pessoal está mudando no chat, em relação às experiências e sensações que eles têm com essa plataforma, ó, já tem alguns aparecendo aqui, usei e uso, mas confio com outras fontes também, assim como grande parte das informações que a gente pesquisa hoje em dia, né, Cadu? Eu acho que tudo que a gente pesquisa tem que ter um double check, né, tem que ter, ó, vou olhar aqui, mas eu também vou olhar em outro lugar, ó, a Michelle falou que nunca tinha usado, ela tinha ouvido falar que não era confiável, então Michelle, vale muito a pena depois olhar um pouquinho, tem páginas da própria Wikipedia que orientam sobre o uso, sobre o que ela é e o que ela não é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas tem um artigo bem completo da Wikipedia sobre isso, né, Cadu? A gente, inclusive, usa ele como referência para alguns dos nossos encontros, ó, eu usei algumas vezes, mas tanto eu vi que não era um site, que não era um site não seguro de pesquisa, acabei deixando de usar, sim, a gente vai ouvindo e internalizando e tudo mais, Cadu, você acha que tem alguma estratégia bacana para a galera que tem medo, que sente, olha, ou que já ouviu muito falar que não é seguro para ir relaxando, ir conhecendo, ir se adaptando um pouquinho mais com a plataforma? Olha, eu não sei se mais ajuda ou mais atrapalha, mas a ideia é questionar absolutamente todas as fontes e perguntar a si mesmo o que, então, é confiável, né, e aí, como que a gente pode parear, a gente vai balizando o que nós consideramos confiável, lembrando que confiabilidade não é apenas uma opinião ou um sentimento, né, mas confiabilidade é aquilo que tem rastro, aquilo que mostra suas fontes e são fontes confiáveis, certificadas, então, a partir disso, acho que isso anuncia uma nova camada de letramento digital na nossa sociedade como um todo, onde, a partir de qualquer informação que a gente tenha contato, a gente busque fontes, a gente busque contexto, né, contextualizar essa informação, contextualizar quem é que emite essa informação, quem é que recebe, qual é o momento que está sendo colocada, porque, a partir disso, a Wikipedia, ela é tão confiável, tão confiável ou tão não confiável como qualquer outra fonte, e a própria Wikipedia se coloca como não sendo uma fonte primária de pesquisa, a ideia é que você desenvolva as suas pesquisas e a Wikipedia é um lugar de construção de consenso coletivo, então, lá é o que está quente, né, o que várias pessoas estão debatendo, várias pessoas estão consensuando, e caso você discorde, saiba que a Wikipedia também é o seu lugar, a Wikipedia é o lugar da pluralidade, da discordância e da construção do consenso, então, não sei se mais ajuda ou mais atrapalha, mas é considerar que a gente foca muito de falar, pô, eu não confio na Wikipedia, mas será que você não confia demais na fonte X ou Y, que você está mais acostumado a utilizar, por que a gente não tem esse mesmo comportamento com qualquer informação que vem à nossa cabeça, então, eu acho que isso demonstra uma nova forma de interagir com a informação que provavelmente o século XXI vai aprofundar. Eu acho, eu já ouvi o Cadu falando isso algumas vezes, e eu sempre fico apaixonado quando ele fala em determinados pontos, principalmente quando ele fala que a Wikipedia não é um lugar de, não é uma fonte de informação primária, e aí, eu vou me apropriar de alguns dos seus exemplos, tá, amigo, que eu já ouvi antes, eu lembro muito do que o Cadu falou assim, se eu tenho uma teoria que eu acabei de desenhar, uma tese que eu acabei de fazer, a Wikipedia, ela não é um lugar para isso, é um lugar para a consolidação de conhecimento. Então, eu tenho algo que é reconhecido, eu tenho algo que é validado, eu tenho algo que é embasado, então, ali eu compartilho para fazer essa curadoria de fontes, tanto que se você olhar uma página de artigos, uma página de referências, a parte de referências de um determinado artigo na Wikipedia, você vai perceber que geralmente elas são muito grandes, sabe, tem muita, se você abrir Revolução Francesa, por exemplo, na Wikipedia, você vai ver que a parte de referência é enorme, porque nada ali foi da cabeça do Cadu, vou criar uma definição para o que foi Revolução Francesa e vou deixar aqui, não, isso precisa ser validado, referenciado, passa por uma comunidade de pessoas que são engajadas, que estão ali, de olho, verificando cada informação, validando e discutindo também, tá, as discussões são quentíssimas, eu lembro da discussão sobre continentes, é uma das mais bacanas, sabe, então depois, dê uma olhadinha lá, joguem continentes na Wikipedia e vão na parte de discussões, para vocês verem como as pessoas respeitosamente concordam e discordam sobre determinados assuntos e vão com base nisso criando uma definição coletiva que seja interessante e que seja o mais confiável possível dentro do que a gente tem hoje de informações, tá, então vamos começar, vamos ver o vídeo do Jimmy Wales e aí a gente volta para discutir mais um pouquinho, espera aí, A Wikipédia, ela é uma combinação de enciclopédia com o conceito wiki, explica isso. A Wikipédia, a wiki, é um site que qualquer pessoa pode editar, então é muito, muito aberto, nós tentamos acelerar novos participantes todo o tempo, isso não significa que seja uma forma aberta livre de falar, nós temos regressões e nós temos um objetivo que é criar uma encyclopédia mas é bem radical, mesmo hoje, em termos de o quanto de poder que é dado para a comunidade, é um modelo muito diferente do que a maioria de websites sociais online, onde os usuários não setem as regras e não têm nenhum papel em enforcerem as regras, nós somos genuinamente uma comunidade e todas as regras são feitas pela comunidade e todo o enforcement é feito pela comunidade. É um vídeo super curtinho, galera, acho que no iniciozinho o áudio não ficou tão bacana, mas como tem legenda não ficou tão difícil de compreender, mas eu gosto muito de algumas falas do Jimmy Wales aí. Primeiro, quando ele fala que a Wikipedia funciona através de uma comunidade, as regras são feitas pela comunidade, para a comunidade e a própria comunidade garante que elas sejam colocadas em prática. Olha que bacana isso, olha que visão democrática de conhecimento, então eu tenho uma visão, junto com uma comunidade eu crio uma regra para que isso seja respeitado e a própria comunidade garante que essa regra seja colocada em prática. Então ela se alimenta desse processo, é um ciclo. E além disso, ele fala logo no começo que ela não é um fórum de expressão livre. Durante muito tempo a gente tem aquela visão ah, eu vou entrar na página da Wikipedia de tal pessoa e mudar as informações para poder zoar com ela, para poder brincar com determinada celebridade. Não, ela não é um fórum de expressão livre. Você não entra lá e coloca ah, o Jim Carrey é o melhor comediante de todos os tempos. Não, não é um fórum de opinião. A gente está baseando aquilo ali em fatos e esses fatos precisam ser referenciados, passar por toda aquela logística de comunidade. E por que eu estou falando tanto da Wikipedia sendo que o nome do nosso encontro é Wiki? Porque esse racional, esse prefixozinho Wiki, ele é o que representa o que a gente está falando. Uma Wiki, ela é criada por uma comunidade, para uma comunidade, ela é alimentada pela comunidade, ela é regulada pela própria comunidade e ela tem toda uma preocupação com aquilo que é compartilhado e como esse compartilhamento funciona. Não é chegar e falar ó, vou fazer uma Wiki sobre os estados do Brasil. E eu boto São Paulo é o melhor estado do Brasil. Peraí, isso é uma opinião ou é um fato? Então a gente precisa ter essa diferença para poder saber o que de fato é parte de uma definição, é parte de um conceito que pertence a algo, o que de fato é uma opinião pessoal que está ali interferindo nessa definição, nessa construção de conhecimento. E aproveitando muito essa fala do Jimmy Wales, que a gente gosta demais, vale a pena a gente lembrar para que essa Wiki pode ser utilizada. Então, uma Wiki, ela é basicamente um protótipo de enciclopédia, onde a gente quer criar definições. Só que ela pode ser temática, ela não precisa ser uma enciclopédia sobre todo o conhecimento que há no mundo. eu posso fazer uma pequena enciclopédia sobre plantas, onde junto com o Cadu, por exemplo, eu vou pegar aquilo que eu sei sobre as plantas e criar conceitos para que outras pessoas possam aproveitar. Essa Wiki, esse racional Wiki, pode ser utilizado para colaboração. Então, eu posso escrever colaborativamente e pesquisar colaborativamente. Aquilo que eu não sei e o Cadu não sabe sobre plantas, a gente pode encontrar respostas juntos. a gente pode confrontar fontes. Cadu, você encontrou isso aqui em tal lugar. Eu encontrei informação oposta em tal lugar. Eu lembro durante muito tempo, usando o exemplo das plantas, que eu tinha uma plantinha em casa que em um lugar eu via que eu tinha que molhar as folhas regularmente, em outro lugar eu via que eu não tinha que molhar as folhas regularmente. E aí? O que eu fazia? Sabe? Eu precisava comparar essas duas informações. E esse processo de pesquisa colaborativa é muito útil quando você está lidando com o outro. Então aquilo que eu encontrei pode ser confrontado com aquilo que o Cadu encontrou. A gente poderia chegar a um denominador comum e encontrar de fato uma definição que nos caiba, que para nós dois seja adequado. A gente também vai passar pelo senso crítico, a gente quer desenvolver senso crítico. Quando a gente trabalha com uma wiki a gente faz análise, acompanhamento e compartilhamento responsável de informações. Nada é com base em achismo, nada é com base em opinião, nada é feito com base em percepções pessoais. A gente precisa lembrar que a gente está lidando com informações e com conhecimento. Então existem estudos, existem fontes, existem estudiosos reconhecidos, validados cientificamente, que vão trazer para a gente informações de caráter confiável. E por último a gente lida com construção também de conhecimento. A gente quer construir essa base e a gente valida dados e informações. Além disso tudo, quando a gente fala da construção de uma wiki, esse ambiente precisa ser regulado. Assim como a wikipedia é regulada. E eu acredito que esse já seja um ponto em comum que todo mundo já esteja por dentro já. Ninguém vai sair desse encontro hoje achando que a wikipedia é bagunça, porque não é. Assim como a wikipedia não é bagunça, a nossa wiki em sala de aula não pode ser também. Então quais são algumas das dicas que a gente pode encontrar? E é muito bacana falar que essas dicas aqui foram adaptadas de dicas da própria wikipedia. Então olha aquele papo de retroalimentação que a gente falou lá atrás. Então quem é que pode nos defender? A própria comunidade. A própria comunidade vai fazer o regulamento, vai acompanhar, vai ficar de olho ali no que é compartilhado. E nesse caso, quando a gente pensa em sala de aula, quem é a nossa comunidade? O nosso corpo dissente, os nossos alunos. Então os alunos que vão criar o wiki, então eles vão olhar. Ó, fulano, você compartilhou isso aqui e não tá legal, cara. Isso aqui é uma opinião sua, não é uma informação. O que a gente pode fazer pra garantir isso? Estimular o respeito ao outro. Acho que essa é a máxima pra nossa vida em sociedade. Não só numa wiki, mas em tudo que a gente faz. Referenciar fontes, buscar de onde aquelas informações vieram. Ser produtivo, contribuir, compartilhar, discutir. Porque a gente tem sempre aquela galera que gosta de ficar um pouquinho mais encostada, que não gosta de mergulhar tão a fundo. Então estimular essa galera a produzir também. Obviamente, respeitar as próprias regras. A gente tá falando das regras, mas uma das regras precisa ser respeitar as próprias regras. Validar ideias. Além de referenciar a fonte, verificar se essa fonte é confiável. E por último, sempre pensar. Eu gostaria que fizessem isso comigo? Eu gostaria que fizessem isso na minha postagem? Então eu fiz uma definição sobre o estado do Rio de Janeiro naquela minha wiki sobre os estados brasileiros. E aí, o Cadu, que não é o maior fã do Rio de Janeiro... Mentira, o Cadu é sim, tá? Cadu adora o Rio. Mas vamos imaginar que o Cadu não seja o maior fã do Rio de Janeiro. Sou mesmo, sou mesmo. Olha, os cariocas já estão aqui no chat. Cadu, olha o que eu fiz pra você. Me perdoa, amigo. Mas vamos supor que o Cadu não curta muito o Rio e chega e fala assim, o Rio de Janeiro não é um estado legal. Ele fez isso na minha criação, naquilo que eu tinha criado. Então será que não vale a pena eu pensar, ou então o Cadu pensar, será que valeria a pena fazer isso? Será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Se fosse aquilo que eu escrevi, será que eu gostaria que mudassem pra uma opinião ou que não validassem aquilo que foi dito? Enfim, é só pra gente poder pensar e ter esse racional de sugestão. Cadu, você acha que tem mais alguma regrinha, mais alguma ideia que ajude a nortear esse trabalho em comunidade que às vezes é tão delicado? Olha, eu acho que pra complementar a sua fala, eu só acrescentaria de que dentro da Wikipedia, a gente tá falando do conceito Wiki e da Wikipedia, né? Então a gente pode desenvolver o conceito Wiki com nossos próprios combinados em diferentes plataformas ou até offline. Mas dentro da Wikipedia, eu acho importante ressaltar que existe um conceito um pouco diferente pra algumas pessoas, mas que é o que vai basear as informações e a verificabilidade, né? Que é a tecno-meritocracia. O que que significa tecno-meritocracia? Quando você fala a Wikipedia é um espaço coletivo, sim, ela é. E qualquer pessoa pode alterar mais ou menos. Ou seja, se você chegar lá e falar, que é o que eu sempre falava com meus alunos, eles falavam, ah, professor, mas o Wikipedia não é confiável, porque todo mundo pode mudar. Eu falei, pois eu desafio alguém aqui a mudar a fórmula de Bhaskara. Vai lá na Wikipedia, na página da fórmula de Bhaskara e tenta alterar a fórmula de Bhaskara pra falar que é outra coisa. Vocês não vão conseguir, ninguém vai conseguir. Por quê? A tecno-meritocracia, ela vai consolidando alguns, algumas contribuições a partir da avaliação da comunidade. Então, se já tem dezenas de milhares, quiçá centenas de milhares e talvez milhões de pessoas que já foram lá no verbete da fórmula de Bhaskara e falarem esse verbete está correto, não é o Cadu ali da Lapa que vai se mudar isso. Então, é importante a gente lembrar essa forma de assegurar as informações. Da mesma forma, isso pode ser feito do contexto negativo, ou seja, isso acontece muito em páginas de políticos. Tem uma pessoa que vai lá pra falar a biografia, o político X nasceu em tal cidade, em tal ano, ocupou tal cargo, essas informações de jornal, informações da biografia mesmo. Aí chega alguém e fala, mas ele é o pior político do mundo. E chega outra pessoa e fala, esse é o melhor político do mundo. Lembrando que a Wikipedia não é o lugar de debate. Então, nesses momentos, a própria comunidade se regula e começa a tirar o poder de edição a partir do momento que você edita a Wikipedia e a comunidade fala, esse cara, essa moça, está causando aqui dentro, está colocando opiniões, não está seguindo as nossas regras de edição, a pessoa começa a tomar os strikes e ela pode ser até banida da comunidade. Então, como o próprio fundador da Wikipedia colocou, a comunidade se autorregula através da tecno-meritocracia. Quando você faz contribuições saudáveis, citando fontes confiáveis e a própria comunidade olha e fala, olha, essa contribuição do Cadu foi muito boa. Então, é como se eu ganhasse um perfil mais forte e, ao mesmo tempo, se a comunidade chega nas minhas contribuições e fala, pô, Cadu mandou mal, Cadu não citou fonte, Cadu está falando a opinião dele, Cadu está distorcendo algumas informações, aí o meu perfil vai ficando mais fraco até chegando a possibilidade de banimento da comunidade. Então, acho que isso é uma das formas interessantes para a gente pensar como existe essa autorregulação dessa comunidade. Fora isso, tudo perfeito, Rafa. E eu acho que isso é genial porque esse conceito de tecno-meritocracia é algo que permeia muitas das nossas ações online, né, e está muito enviesado já no que a gente faz e muitas vezes a gente não percebe, né, a gente vê que, principalmente na Wikipedia, como você disse, as pessoas que postam mais, que têm conteúdos mais confiáveis, eles vão crescendo nessa escala que existe e vão tendo mais direitos, mais possibilidades e vão tendo também o maior acompanhamento daquilo que é feito. Então, assim, super, super rico, Cadu, super obrigado. E aí, galera, para a gente continuar, é muito legal trazer também algumas ideias em relação ao uso pedagógico. Então, como o Cadu diferenciou, a gente está falando tanto da Wikipedia, como o grande exemplo de inteligência coletiva que a gente tem, como o maior exemplo de inteligência coletiva que a gente tem hoje virtualmente, mas como é que a gente pode também trazer a cultura Wiki para a sala de aula? Como é que a gente pode trabalhar isso na minha prática docente? E a gente tem aqui algumas sugestões, mas as possibilidades são quase infinitas. A gente pode fazer a escrita e a produção colaborativa que a gente já falou, uma biografia histórica. A gente está estudando Anne Frank, a gente está estudando Einstein. Então, eu quero fazer uma biografia em conjunto, onde os meus alunos vão pesquisar cada um de diferentes aspectos da cultura, da história, de cada uma dessas personalidades. eu posso fazer um Frequently Asked Questions, que é o FAQ, aquelas perguntas que as pessoas perguntam de forma mais comum nos lugares e nas pesquisas. Então, isso pode ser feito também através de uma Wiki. A gente consegue pensar numa visita de campo virtual, repositório de conceitos, um clube do livro, onde as pessoas podem discutir capítulos, revisão de conteúdo, gestão de projetos, e até mesmo um clube do filme ou um clube da série, que também está muito em alta hoje. Essas são só algumas de as sugestões, mas com certeza, durante a sua prática, durante as suas experiências, você vai levantar muitas outras. Uma grande preocupação que as pessoas têm, e o próprio Cadu já levantou isso agora há pouco, é, e se eu estiver offline, Rafa? Se eu estiver offline, Cadu, como é que a gente pode fazer? Nem tudo é app. E essa é uma das frases que nos últimos dois anos eu tenho muita vontade de tatuar um dia, sabe? Nem tudo é app, nem tudo é ferramenta, nem tudo é sign, dá para a gente fazer muita coisa boa com o bom e velho papel, com o bom e velho quadro, a gente pode criar e ser criativo de diferentes formas. O que importa é a intencionalidade. E aí, eu queria compartilhar uma atividade que aconteceu comigo no meu segundo ano, antiga primeira série, e qual foi o impacto que essa atividade teve em mim, porque ela foi uma atividade completamente, completamente offline. A minha professora, na época, pediu para que nós fizéssemos o seguinte, a gente tinha que explorar o bairro, a cidade onde nós morávamos, rotineiramente, então, no caminho da escola para casa, da casa para escola, da escola para o mercado, e a gente tinha que coletar diferentes folhas que nós encontrássemos pelo chão. Ela pediu explicitamente para que nós não arrancássemos as folhas, mas para que nós pegássemos as folhas que nós encontrássemos e criássemos o nosso catálogo de folhas. Esse catálogo era simples. A gente pegava as folhas do chão, a gente colocava elas embaixo de um livro pesado durante alguns dias para que elas ficassem sequinhas, eu não sei se alguém já chegou a fazer isso, mas quando você bota uma folha embaixo de alguma coisa pesada, ela vai perdendo fluídos e tudo mais e ela fica sequinha como aquelas folhas mais velhas. A gente fazia isso, nós colávamos a folha num caderno e a gente tinha que pesquisar o lugar de onde nós encontramos essa folha, se a gente conseguia descobrir o nome daquela árvore, daquela planta e algumas informações extras. Depois disso, ela expôs todo esse trabalho fazendo uma grande culminância da turma, ou seja, aquilo que eu fiz junto com aquilo que o Cadu fez, com o que o outro colega fez, para que a gente tivesse uma grande coleção de folhas. Isso é racional, Wiki, na veia, sabe? De uma forma muito simples e muito clara. Obviamente, ela queria que a gente tivesse um trabalho coletivo, então eu peguei um pouquinho que eu tinha encontrado, que eu tinha acabado de descobrir, e compartilhei com aquilo que os meus outros colegas também tinham feito. E aí, quando a gente estava pesquisando para poder criar esse encontro, a gente encontrou essa atividade que é bem parecida com o que aconteceu comigo. É basicamente verificar a diversidade morfológica das folhas, valorizar isso, fazer essa coleção e expondo. Então, isso é racional, Wiki. Isso é olhar um pouquinho do que eu encontro, do que eu descubro, com aquilo que o Cadu descobre e criar uma descoberta ainda maior. E fazer com que esse conhecimento não seja estático, sim algo móvel, lembra? Que flui entre os indivíduos. Esse é um racional muito, muito bacana e que marcou minha vida até hoje. Aconteceu, sei lá, não vou falar quantos anos para não entregar a minha idade, mas aconteceu há um tempinho atrás e até hoje está aqui na minha memória como se fosse ontem. Eu lembro vivamente do impacto que isso causou em mim. Então, acho que esse tipo de atividade é super bacana. E não dá para fazer assim também, né, Cadu? Não precisa ser só com folha. Dá para a gente botar, por exemplo, post-its. O Cadu é o rei dos post-its, que eu estou sabendo. Estou ligado já, né, amigo? Exatamente. Eu acho que quanto mais visível for o conhecimento e quanto mais possibilidade de reorganização desse conhecimento, aí eu me sinto muito mais à vontade para ser honesto. E aí, a gente pode fazer essas conexões, essas fontes e pode trocar também. Acho que esse é o grande objetivo, né? E o próprio Cadu, eu gosto do Cadu, porque o Cadu é multiplataforma, tá, gente? Cadu está aqui com a gente e ele está lá no chat do YouTube também interagindo com a galera e ele já mandou ali, ó, uma frase que citou Tio Ben, citou Minha Aranha, já me ganhou já. A Wikipedia, ela tem essa parada meio Tio Ben, sabe? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E é isso. A gente precisa saber que quando a gente lida com informação, a gente tem sim que ser responsável, tem sim que pesquisar. é a nossa função para fazer com que bons materiais sejam levados adiante e materiais que são nocivos, que não são confiáveis, parem ali. Chegou em você? Faça com que essa informação pare ali e não com que ela flua e não com que ela siga adiante. Mas, continuando, a gente vai partir agora, galera, para um racional interessante quando a gente olha para a sala de aula. Obviamente que aqui a gente está dando algumas dicas bem generalistas, observando e entendendo um pouquinho do que é a prática. Mas antes de a gente seguir, eu queria muito que a gente desse uma olhadinha no comentário do Gilberto. Ele sinalizou que como primeira fonte para a gente começar a considerar, vale a pena. Mas, na sequência, a gente precisa partir da seletividade e partir do aprofundamento. Então, esse tipo de ação é o que a gente está defendendo desde o início, né, Cadu? Usar a Wikipedia como uma porta de entrada para um conhecimento legal. Mas ali, nas próprias referências, você vê vários artigos específicos de periódicos, de livros que já são reconhecidos, publicados há muito tempo. E ali você pode ter material de aprofundamento. Eu gosto de brincar que ela não só é um... apresenta definições coletivas, mas ela também traz um grande material de estudo. Quer mergulhar naquilo ali? Você tem uma lista de possibilidades do que você pode ler, do que você pode conhecer para poder mergulhar e saber ainda mais, né, Cadu? O que você acha? Eu acho que é exatamente isso, mas a gente pode aprofundar um pouco o debate. Em vez de colocar a Wikipedia como primeira fonte, talvez como um primeiro contato, porque ela mesmo se autodetermina que não é uma fonte primária de dados, né? É interessante que a gente já chegue na Wikipedia tendo uma certa noção sobre aquele conteúdo, sabendo um pouco e vendo lá como um espaço de debate. É como se você chegasse numa praça de uma cidade... Eu sou de uma cidade pequena, né? Eu venho de uma cidade de 3 mil habitantes. Então, quando você chega na pracinha da cidade, você vai vendo o que está acontecendo, né? Então, acho que a Wikipedia é essa a praça da cidade. Você já tem uma noção, mas quando você chega lá, você fala, opa, estão falando disso aqui. Tem mais coisas que eu imaginava. Tem mais coisas que eu imaginava. Você vai atrás das fontes. Mas agradeço aí a colaboração do nosso amigo Gilberto. Perfeito, perfeito. E aí a gente vai trazer agora algumas ideias um pouco mais generalistas, mas obviamente nada está escrito em pedra, sabe? Nada é completamente engessado. É só para a gente poder aliviar expectativas e alinhar um pouco do que a gente tem de noção do trabalho pedagógico. Então, nesse cenário, pensando na criação de uma wiki, qual não precisa ser o papel do professor? O professor não precisa ser um expert. Ele não precisa ser o detentor de todo o conteúdo determinado daquele assunto. Até porque nós somos seres humanos. Eu entendo muito da minha área de formação. O Cadu entende muito da área de formação dele. Mas, com certeza, existem pequenos elementos ali onde a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais atento. Além disso, a gente não precisa esperar que os alunos recebam as informações passivamente. eles precisam discutir, levantar possibilidades e também entregar respostas prontas. Não tem espaço para isso, né? A gente já conversa há muito tempo que tudo pode ser pesquisado, pode ser levantado e, principalmente, discutido. Vale muito a pena levantar essas possibilidades. Além disso, o papel do professor pode ser ajudar na construção do conhecimento, orientar os alunos na comunicação e na colaboração, fazendo com que as regras sejam executadas. Por mais que a comunidade se autorregule, o professor pode fazer parte da comunidade garantindo ainda mais essa autorregulação. Além disso, ele pode estimular o protagonismo discente. A gente já tem conversado sobre isso bastante e eu adoro uma fala do Cadu sobre, eu não sei se a gente vai ter tempo de colocar, mas quando o Cadu fala que esse protagonismo discente ele está muito em alta hoje, mas ele precisa ser bem estruturado, bem amarrado, para que ele tenha uma intencionalidade clara, para que ele tenha um racional muito bem delineado do que a gente quer alcançar. E aí, o papel do aluno nesse cenário é basicamente comunicar e colaborar para achar a melhor solução, colaborar com os outros, com os iguais, com os outros colegas, prover e aceitar a feedback, então ele vai entender, ele vai ouvir um pouquinho da opinião do outro e vai aceitar o feedback do colega para poder construir algo coletivo e realizar uma curadoria criteriosa e responsável de informações. e aí, a gente está falando para caramba, mas vamos conhecer uma ferramenta onde a gente consegue fazer isso? Existem várias possibilidades, você pode fazer uma wiki num Google Site, num Google Documento, você pode fazer uma wiki usando o Padlet, como a gente vai usar o exemplo daqui a pouco, mas a gente também queria te mostrar algo um pouquinho mais encorpado nesse cenário, tá? Então eu vou só trocar minha tela, vocês vão me ver aqui com o Cadu por enquanto. Cadu, enquanto isso, enquanto eu faço essa troca da tela, você está aí, meu amigo? Queria muito ouvir de você aquilo que a gente sempre conversa sobre protagonismo discente, que esse protagonismo precisa ser muito bem desenhado, ele precisa ter um objetivo muito claro para que a gente também consiga garantir a intencionalidade pedagógica e eu já vou tocando de tela para a gente conhecer a ferramenta. Tranquilo. O que eu acho importante destacar é que muito se fala sobre protagonismo estudantil hoje em dia, mas a gente tem que lembrar que esse protagonismo ele premedita praticamente uma crise, né? Se a gente busca que os estudantes tenham real protagonismo, isso obviamente vai abalar algumas estruturas, vai questionar algumas estruturas do processo pedagógico. E teremos que estar preparados, então, né? Se hoje em dia todas as escolas querem que os alunos sejam protagonistas, será que estamos abertos ao acolhimento da crise que isso vai instituir? E lembrando, né? Aí, só para puxar um platão aqui no meio da nossa manhã... Jogando um platão aqui, leve! Jogar um platãozinho na galera, é que a sociabilidade, a ética nasce da crise da sociabilidade, ou seja, a partir de determinado grupo em crise se institui a ética. Então, a forma como a gente pode trabalhar, isso não quer dizer que quando eu falo protagonismo estudantil, quer dizer que os alunos vão mandar em tudo. não, mas a voz ativa e protagonizada dos estudantes deve ser considerada como algo que não será apenas em concordância, né? Mas muito com discordância, que é quase que uma característica dos jovens. Então, eu acho muito interessante que hoje em dia muita escola fala de protagonismo estudantil, mas eu acho que a gente, enquanto professores e professoras, educadores e educadoras do Brasil, a gente tem que estar cada vez mais preparado para conseguir acolher esse ambiente que é um ambiente tal qual a Wikipedia, é um ambiente de pluralidade e não de mesmice, é um ambiente de discussão plural e acolhedora. Olha, eu gosto muito desse racional porque é algo que eu sinto muito na prática. A gente fala e ouve de protagonismo decente, mas às vezes a gente não para para entender a raiz de onde vem, por que vem, por que é importante, por que é tão necessário, por que ele precisa ter espaço nesse nosso cenário educacional contemporâneo. E aí, com a telinha aqui já, vocês já estão vendo, a gente queria apresentar para vocês o Fandom. O que é o Fandom? O Fandom é uma plataforma que serve como a maior plataforma de Wiki de fãs do mundo. Entenda que ela não é a maior plataforma Wiki do mundo, já tem uma outra que a gente conversou bastante sobre, inclusive hoje. Mas ela reúne muito conhecimento de fãs. e aí você está pensando, pô, Rafa, mas como é que eu vou fazer isso para trabalhar sobre história ou então sobre a Segunda Guerra Mundial? Ué, o Wiki, o Fandom, ele tem esse viés, mas você pode criar uma Wiki completa do zero nele e essa Wiki vai ser regulada pela própria comunidade, tá? Então, mole mole, o site é Fandom, um segundinho, Fandom.com, F-A-N-D-O-M.com e quando você entra no site, você tem um botãozinho aqui na barra lateral para criar, iniciar uma nova Wiki. Quando você clica nele, você já pode criar a sua comunidade. Você coloca o nome da sua comunidade, então vou botar aqui, por exemplo, a Wiki da Inicie, você pode colocar o endereço, então ela vai ter um endereço de acesso personalizado e o idioma no qual ela vai ser criada. E aí você coloca algumas informações também. Como vai ser essa comunidade? Ah, essa comunidade vai servir como acervo de informações da Inicie, base de dados sobre os colaboradores, experiências, vivências, espaços de trocas e eu também posso escolher um hub. O que é um hub? é como se fosse uma tag, uma categoria na qual eu vou colocar a minha Wiki. Ela pertence aqui, ela está falando sobre jogos, filmes, anime, quadrinhos. Você vai ver muita coisa de cultura pop aqui, mas lembrando que o fandom não serve só para isso. Ele também pode ser utilizado para os seus conteúdos pedagógicos, para aquilo que está no seu planejamento anual, aquilo que você faz na sua prática em sala de aula. Você pode clicar aqui em outro, pode botar mais numa categoria, inclusive, e aí você cria a comunidade. Enquanto a comunidade é criada, enquanto você espera, você já escolhe um tema. Dá para escolher o visual também. Eu vou escolher o clássico, tá? E aí, essa barrinha está se enchendo porque eles estão criando a minha Wiki. Depois disso, literalmente, correr para o abraço. Porque a sua Wiki já vai estar pronta. é só você compartilhar o link com os alunos e a partir dali vocês podem começar a editar a página inicial, as informações colaborativamente. Então, você pode, inclusive, pensar em gêneros textuais. Se você está trabalhando com definições de verbetes, você pode, inclusive, falar assim, vamos escolher um tema, galera, o que vocês curtem muito? E eles falam, olha, a gente gosta muito de Netflix. Vamos fazer, então, um verbete, uma definição coletiva do que é a Netflix? De quais são as séries da Netflix? Ah, vocês vão pegar as séries de comédia, vocês pegam as séries de terror e vão criar definições para elas. Será que a forma como o texto dessa definição está redigido é correta? Como é que a gente pode pesquisar? Quais são as referências que a gente pode utilizar? Vamos buscar numa enciclopédia? Vamos pesquisar no dicionário, na própria Wikipedia e ver como é que os verbetes são redigidos ali para a gente poder se apropriar também do gênero textual? Então, dá para a gente fazer muita coisa bacana nesse momento enquanto a gente trabalha com o Wiki. E enquanto o próprio Fandom ele já cria o nosso espaço, a nossa comunidade, o nosso hub ali para poder fazer essa troca e essa construção colaborativa, vale a pena frisar também que a comunidade precisa estar atenta. Sempre que eu falo comunidade, eu estou falando do grupo dissente dos nossos alunos. Então, a comunidade precisa estar atenta àquilo que é dito, àquilo que é compartilhado e aquilo que é postado ali fazendo a sinalização e o Fandom já tem estruturas para isso. Vamos fazer o seguinte, enquanto o Fandom está criando, eu já queria então passar para um outro momento e aí eu volto para o Fandom. Ah, não, já criou aqui já, peraí, ó, ir para o Wiki. A minha Wiki já está pronta. Olha a Wiki bonitinha que eu tenho. O endereço dela já está aqui em cima, tá? E aí eu posso basicamente acompanhar, ó, e começar a editar. Não só eu posso editar, mas qualquer pessoa que entre pode editar também. e eu posso inclusive proteger elementos, brincar. Ela funciona como um grande blog, só que não é aquele blog tão restrito. Você pode compartilhar com quem você quiser para criar as definições e os espaços que vocês preferirem. Uma coisa que vale muito a pena é explorar com os alunos dentro do próprio Fandom as Wiki já existentes. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos em... vamos explicar os jogos. Nós temos Wiki de vários jogos. eu não sei se todo mundo me conhece bem, mas eu sou um grande fã de Pokémon. Então, ó, vou abrir a Wiki de Pokémon. Um segundinho. Eu posso abrir a Wiki de um filme de Viva Negra, de uma série, de um quadrinho. Então, tem muita possibilidade legal. É só você explorar e conhecer. Esse é o Fandom. A gente deu um gostinho do Fandom, mas você pode conhecer muito mais. Vale a pena entrar na plataforma e explorar. E nesses minutinhos finais, na verdade, a gente já até passou um minutinho já, a gente queria dar um presente pra vocês. Lembra que a gente falou que a Wiki não precisa acontecer necessariamente através do Fandom só? Pode ser feito através de um Google Site, através de um Google Documento, de uma outra plataforma colaborativa ou através de um Padlet. Então, pra isso, eu vou pedir um favor agora. Vou pedir pra gente dar uma olhadinha na tela do Cadu pra gente ver o nosso presente, porque você vai receber um super, um super brinde no nosso encontro de hoje. Esse aqui é um modelo de um Padlet. Já devem ter ouvido falar do Padlet, que é uma ferramenta que simula o mural colaborativo, onde todo mundo pode entrar e colaborar. E aqui, a gente está fazendo um Padlet como uma Wiki, onde os alunos vão criar definições e exemplos de diferentes classificações das plantas. Então, aqui os alunos podem colocar os conceitos sobre as briófitas e os exemplos de briófitas ao lado. E eles criam esse repositório de conhecimento coletivo pra que eles usem como referência. É um exemplo micro daquilo que é um conceito macro, que é o conceito da inteligência coletiva. Então, vale super a pena você mergulhar. E olha a dica bacana. Se você curtiu esse modelo de Padlet, você pode cloná-lo, criar uma cópia dele. Você vai lá no canto superior direito, nos três pontinhos e clica em fazer uma cópia ou clonar, se eu não me engano. Tem clonar, não tem? Clona, porque essa cópia já vai ser sua pra você usar quando e onde você quiser. Esse é um modelo pra você desenvolver uma atividade super bacana com o Racional Wiki na sua aula também. Mas lembra, nem tudo é app, tá? Se não tiver apps, você pode pensar em várias possibilidades, em vários cenários pra que você consiga explorar essa prática também. Galera, ó, passamos dois minutinhos, mas eu acredito que a gente tenha muita coisa bacana pra explorar e pra conhecer. Queria muito agradecer a presença de vocês. Como eu falei lá no começo, vocês fazem essa transformação acontecer. A gente fomenta, mas quem tá lá, na linha de frente, quem tá executando, quem tá se inspirando e colocando a mão na massa, quase que literalmente são vocês. Então, muito obrigado pela parceria. Cadu, meu querido, você foi incrível com a gente, super obrigado também. Pode dar suas palavras finais aí. Galera, só agradecer mesmo a participação de todo mundo, agradecer essa super aula do Rafa e a gente se encontra nos próximos, nas próximas lives aqui da nossa jornada, Edu. Ótimo, queridos. Então, um beijo no coração de vocês, bom almoço, aproveitem e a gente se encontra mais tarde. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.